The Fight Continues É a mesma frase que tinha no 1 Os caras utilizavam as mesmas frases de efeito A luta continua É, mas é verdade, uma luta tem que continuar A jogabilidade do jogo ficou bem interessante E ele prende menos O primeiro jogo você ficava muito preso na parede Aqui você já tem uma... Sei lá, vamos dizer uma borda rasa Que você consegue deslizar pela parede O que é mais interessante Eu quero arma Não quero ficar de pistola Eu quero usar uma arma Fui visto Ah mano, a arma O cara tem a mira de Lúcifer O cara me acertou Correu e me acertou Vai Também tem a mira de Lúcifer também Aqui eu sou ceifador Qual é o objetivo? Selo? Não entendi muito bem do celular Não entendi muito bem do celular É bem mais simples Olha o cara ali Vou pegar a pontinha do nariz dele Deixa eu botar a cara pra frente Toma Foi Olha Eu acho caveira aqui Tá vendo as caveirinhas aqui? Vocês conseguem botar? Ei caulei mesmo Beleza? Boa tarde Boa tarde e boa noite Ah, faltam poucos minutos pra vocês Boa tarde, é verdade Esses caras ali que são os perigosos Aquele chapéu lá Que estava com a roupa Tipo o sobretudo Viu? Esses caras ali são um aço Galera, pra quem está acompanhando a live Pô caramba O cara me viu e eu nem tinha visto ele Não tive tempo de mirar, galera Se eu recuei Prefiro recuar Esses caras, como eu falei Esses caras são um aço Esses caras que eu subretou Agora sim mano Olha isso Essas arma aqui Agora eu estou cobrindão É bem mais complexo o cenário desse jogo aqui, cara Então Deve haver uma facilidade maior em se perder Tenho quase certeza que tem um cara ali, velho Então eu vou Postar na maldade e jogar essa parada de longe Deixa eu ver Tinha Se tinha Foi pra casa Tinha Que tinha uma arma aqui Matei ele sem ele ver Gostei dessa morte aí Gostei dessa morte Achei interessante Cara, eu estava jogando o primeiro, né Cara, engraçado que Tipo assim, tem jogo que eu zero sem me esforçar, velho Não que o jogo seja fácil Tipo assim, eu estou jogando Pá, pá, pá Fui lá e eu zerei Por acaso Fui fazer uma livezinha de leve mais cedo, né Estava vindo e estava até acompanhando Zerei o jogo Nem sabia que tinha zerado Mas eu zerei Repeti a última fase umas duas vezes Só não liberei todas as medalhas Todas as medalhas eu não consegui liberar Até porque você tem que saber o objetivo Para poder liberar todas as medalhas Após o último Vem vindo, vindo Vem vindo filhão Vem vim 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 tia Eu sou cachorro velho né Cachorro velho não cai em armadilha toda hora acreditado gato escaldado não entra na água duas vezes jogando eu ando cadeirão né eu ando assim ó olhando aqui quando eu vejo que eu não posso mirar o retorno que é importante o cara se escondeu esperei ele retornar eu sei que tem alguma coisa aqui caramba isso vai estar vazio e os caras são os mais perigosos logo com quem que eu bati de frente ó sacanelho tem um corredor aqui esse corredor ele não tem onde se esconder o melhor para combater esse cara aqui ó nesse corredor ele não tem como escapar ele não vai vir olha o tanto de caveira que tem na parede velho se acovardou ele só que ele tá aqui que eu tô ligado esse cara é perigoso que ele usa fuzil nossa mas tá com medo né tô por isso que eu queria fazer ó quero matar sem tomar dano pra isso tem que ser covarde cara eu sei que nesse jogo aqui tem uma última fase no 1 não é porque eu participei do cabelo zerar um quase agora só que no 2 eu quero baixar o que eu quero baixar não sei se abaixa a taxa no 2 tem uma a última fase é um capeta se tem que atacar cachorro velho acho que cachorro da mole não viu cachorro usa arma se fosse só cachorro andando tava bom se tinha alguém ali já era e aí o filho da mãe não tinha nada o carro duro a moral eu falo pra você se eu tivesse passando a guerra eu recolher as medalhas nem poderes ser identificadas poderiam ser é engraçado que aqui utilizam uma espécie de molotov Me parece porque isso faz parte da resistência francesa. Opa! Porque a resistência francesa recebia ali o apoio dos Estados Unidos em relação a equipamentos. Então não tinha muita coisa que era improvisada. Tipo o molotof ali. O molotof não é um bagulho que você fabrica e fica igual uma granada. O molotof é um bagulho feito caseiro. O molotof é uma coisa caseira. É um incendiário. Uma coisa incendiária. Bem interessante. Alerta? Ate a cara então. O cara não acertou o meu ombro. Eu sou que nem gato. Eu vou abaixadinha olhando. Eu sou cobardão mesmo cara. O meu negócio é ganhar ou ganhar. O meu lance é ganhar ou ganhar. Eu não estou entendendo. Eu não jogo para perder não cara. Nunca joguei para perder. Eu era pequeno. Eu jogava fliperama. Eu jogava pelando. Depois eu gostava de ver o choro. Está confuso. Está confuso. Pronto. Cadê que é a confusão. Eu estou na parte de cima. Não estou na parte. Eu estou na parte de cima. Não estou na parte de cima. Não estou no jeito. Eu. Vamos lá, filhote. Vai precisar mais do que isso aí, filhote. Para de inventar e vem tentar me matar. Sabe que eu não vou meter a cara? Vai precisar mais do que isso aí, vai precisar se esforçar mais. Eu já venho jogando há muitos e muitos jogos de guerra, então... Vai, só quero a pontinha. Essas armas aqui você tem que corrigir o tiro, velho. Isso que é complicado, corrigir o tiro, entendeu? Tanto que em alguns momentos é preferível você usar a pistola, que é um tiro preciso. De curto alcance, mas preciso. Ó, velho. Que pap... Nossa, o cara não... Nossa, mano, o cara só não me matou porque eu não quis, mano. Não sei como é que esse cara não me matou, velho. Juro. Eu não tinha visto ele. Explodir aquela mina ali. O que? Ok. É tão good. É o top. Os caras estão desesperados me procurando. Ah, mentira que o cara me acertou. Dá um monte, velho. Ah, eu vi, o cara tá abaixado. Eu vi o cara aqui, eu tô soltando assim. Vem lá, ó. Tá botando só a mãozinha, né? Um pouquinho aparecendo aqui, ó. Mãe. Eu não falo o que eu... Tá abaixado. Isso. Se expõe, vai. Esse que eu gosto, vai. Seja o herói. Seja o herói. Seja o herói com esse aqui, ó. Foi, ó. Seja o herói, vai. Pegou na cabeça. Sacanagem, velho. Quer brincar comigo, otário? Hum, vou bagunçar vocês, filhão. Vocês estão pensando que tá jogando contra quem? Né? Isso, vai. Isso, filhão. Isso. Se esforça. Eu gosto que você se esforça, sabia? Fica legal. Consegui pular aqui, velho. O que aconteceu? Deixa eu pular ali, ó. Pulei. Tem mais um aqui? Viu como foi legal? Quando a gente troca bonito. Uma troca interessante, né? Eu preciso... Nossa, eu caí. Interessante. Sem magas. Que legal, ó. O HP já tá cheio. Tem mais? Tem um pouquinho aqui. Sério. Assim. Pula. Isso aí, vai pulando. Taxa externa, já. Bem, vou aproveitar que esses caras não me viram pra aplicar um headshot de leve. Contabilizar. Contabilizar por conta, não. Apesar que eu dei dois... Acertei um headshot, mas acertei em... Correu. Vai botar a cara aqui, ó. Descite? Vai ficar correndo igual maluco? Nossa, olha como esse cara é resistente, cara. Ele tomou... Três, quatro tiros pra morrer. O que eu vou fazer aqui, ó. Caramba, até agora eu não consegui completar nenhum objetivo. Será que eu tô no céu? Olha esse carro, velho. Você é louco. Que é... 1900... Ô, caramba, eu não vi esse cara, velho. Head. Ah, cadê a saída do jogo, velho? Bem feito esse carro ainda. Pô, não creio, velho. Deixa ele passar algumas coisas aí, né. Vou voltar e dar mais uma revisada. É que eu tô jogando bem, né, cara? Ah, o outro lado aqui eu não tinha visto. Mas como é que eu chego ali? Se tá alto. Ué. Entendi. Não tem o câncer ali. É, aqui eu destruí uma das minas, né. São duas? São duas. Tem outra? Nossa, a textura tá estranha nessa parte dessa parede aqui, ó. Esquisita. Muito estranha essa textura aqui. Vou dar uma voltadinha de leve. Esse jogo eu não contei mágo. Entendendo? Então, se eu por acaso passeio e não vi alguma coisa, tenho que voltar olhando. Bota, vim. Show de bola. Eu fico feliz de você estar acompanhando as lives, cara. Bem, parece que eu não deixei passar nada, né. Tô quase chegando no início da fase. Então, por que que eu não... Opa. Isso aqui é o que? O poço. É, mas tem que tentar... Você pode pular em algum lugar que não era pra pular, né. Então, acaba ficando preso. Aqui, essa escada aqui. Eu não lembro dessa escada. Tem o maluco lá em cima. Tem o maluco lá em cima, ué. Tem o maluco lá em cima. Falta uma. Ok. Se eu tinha... Tô faltando uma ainda. Então, não tem algum lugar que eu não entrei. Eu acho que eu não entrei aqui, cara. Sinceridade. Não tem algum lugar. Mas ele tá gastando munição. Eu não sei o que tem lá em cima. Tô gastando a tua nada. Ah, eu completei achar os papéis, então de qualquer forma eu seria obrigado a ter que procurar esse aqui, então foi bom. Um salve para o Caralho também. De qualquer forma, a gente acabou achando essa parte aqui, acerto. É muito grande e complexo o cenário, o cara aqui não tem nada, já fiquei desorientado. Ah, esse jogo está me lembrando aquele jogo do... Caraca... Falando do jogo mesmo, deixa eu ver aqui, eu tenho até aqui. O jogo passa no... Nas pirâmides. O nome do jogo é... Ah, o nome é esquisito pra caraca, esquece. Fiz que eu nem toquei o nome desse jogo. Eu sempre joguei, mas não sei nem pronunciar o nome do jogo. Eu vou trazer uma lá pro campo. O jogo é bem louco, velho. Me lembra muito do Tuk Nuke também. Engraçado, isso vai da onde? Ah, não. Aqui foi onde eu iniciei, tá vendo? É uma chegada, velho. Então, já que nós estamos no início, é só vir refilando onde nós passamos. Vamos lá. Pode ser que... Ou não. Desce lá embaixo. É, eu já vim aqui, tô ligado que já vim aqui. De repente vem nem aqui, velho. Ó, que assim, ó. Tá bem louco. Viado, me tirou sangue. Eu não vi esse cara. Olha lá, ele vem andando. Toma, Otávio. Tchau, filhão. Pronto, filha. Agora só falta achar a passagem. Nossa, velho. O que aconteceu ali, velho? Só que, geralmente, na saída assim, mano, dá ruim. Vocês estão ligados, né? Quem já tá acompanhando os detonados aí. Ou já jogou também. Não só acompanhando o detonado. Mas também vem a tá jogando medalha de oro. Sabe como funciona, ó. A trairagem deles, né? Fica da sempre alerta. Se o finalzinho possa ter alguma surpresa ali, né? Então... Já vou de... Qualquer coisa eu largo o dedo aqui, velho. Eu sei que não tem aliados nessa parte, então... Quem aparecer é inimigo, velho. Ah, se eu fosse passar da guerra, eu ia matar muito nem eu. Porque eu sou meio assustado, assim... Dedo nervoso, velho. O cara ia aparecer ou eu... Rasgava o cara na bala. Ah, era amigo, né? Tá, entendi. Muito tenso. O medalha de honra vanguarda tem muito isso, né, cara? Se andar em grupo, eu acho maneiro o jeito de andar em grupo. Ó... Passamos, passamos. Bem... Eu acho que era pra ter passado, né? Sei lá. Tá lá, mané! Bem... Eu vou dar uma fechada por aqui, ok? Vou dar uma fechada aqui no detonado. Nossa... A minha pressão ficou uma bosta em 38%. Mas... Nota de geral, excelente. Um de headshot 33%. Quer dizer, eu dei mais... Acabei matando mais em headshot. Tamo junto, galera. Lembrando vocês, aqui na frente do canal, tem o detonado completo do... Pedalha de honra 2, underground, né? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!